E na verdade, que é a Melissa. Oi, Melissa. Eu sou muito sincero, feliz, feliz, matado com a senhora. E feliz de novo. Deus abençoe a senhora. E obrigada por tudo. Obrigada, coisa linda. A escola me avisou que vocês deixaram o negócio lá pra mim, né? Sim. A Maria vai falar agora. Obrigada, Melissa. Oi, professora. Hein, meu bem, tá boa? Professora. Só um pouquinho, Bernardo. Pode falar, Maria Ceci. Professora. Eu vim aqui me despedir porque eu vou entrar de fora, né? E eu queria agradecer por tudo. E que Deus abençoe você. Deus abençoe a sua família. E muito obrigada por tudo. I love you, Ceci. Obrigada, coisa linda. Adorei ser sua professora esse ano. Vocês duas são meninas muito inteligentes. Que eu tenho certeza que vão se sair muito bem. A Luísa me mandou a foto. Eu vou buscar lá. Meu pai vai pegar lá pra mim mais tarde. Tá? Mas obrigada. Ela já me avisou. Um feliz ano novo. Um feliz Natal. Muito Natal. Professora. Amém. Até ano que vem. Ano que vem. Tá. Amém. Obrigada, Maria Cecília. Um beijo pra você. Um beijo pra Melissa. Feliz Natal e ano novo pra vocês também. Tá bom? Fala, Bernardo. Tá. É mesmo? Ah, por que eu não tô recebendo o link da aula da Creonice? Não entendi. Por que eu não recebi o link da aula da Creonice? Não sei. Você olhou no Clipo Escola? Não tem lá, não? Não. Nenhum link de hoje da aula dela. Tá. Então, faz o seguinte. Manda mensagem pra escola e pede pra eles te mandarem o link. Porque eu não sei se a Creonice troca o link. Não, eu tô com o link de sempre. Então, você vai usar o mesmo que você já tem, Bernardo. Às vezes, ela só não postou essa semana. Mas, se é o mesmo link, você vai usar o mesmo que você já tem. Tá. Tá? Mas, era só esperar eu terminar de conversar que eu já ia te responder. Que as meninas estavam dando tchau que elas saíram, ó. Elas não vão assistir a aula mais, não. Ah lá, ó. A Isadora colocou pra você no chat. Obrigada, Isadora. Professora, lá na sala. Professora. Fala, Davi. Lá na sala da Creonice, tá aparecendo que só tem, antes, cinco alunos e uma professora. Entendi. É, nas urnas estão assim essa semana. Isadora, coloca de novo o link. Porque você colocou... Ah, não. Esse de nada é... Esse DND é de nada. Eu achei que esse DND era do link. Desculpa. Porque você põe tudo abreviado. E, às vezes, eu até esqueço o que é. DND é de nada. Meu Deus. Professora percebeu agora. Então, vamos lá. Temos Isadora, que tá com Neiva e Inês, Davi e Bernardo. Tá? Na aula da Creonice, então, tinha quantas pessoas? Cinco, eu acho. Cinco mesmo. Então, é nós que estamos aqui. Né? Eu tô perguntando porque, senão, eu espero mais, entendeu? Mas não precisa esperar mais, não. O que você falou? Não, mas se tinha só isso de pessoas, vai ter só isso de pessoas. Mesmo se a gente for pra lá. Né? Quer dizer, tinha quatro crianças, mas com... Você é assim. Mas o seu... Uma pessoa. Mas o seu, Isadora, são dois, né? Você tá com Neiva e com Inês. Então, na verdade, você conta com duas, não é isso? Sim. Então, pronto. Então, vamos. Já que vai ser só a gente mesmo. Bernardo, o link pra você tá no chat. Tá falando aqui que hoje vai ter baixa umidade. Que a gente tem que hidratar. Beber bastante água. Vocês estão com uma garrafinha de água aí? Perto? Não. Não? Tem que pegar. Vou pegar, amor. Pega lá, põe um copo aí. Porque senão dá uma dor de cabeça na gente. Entope o nariz. Tanta pouca pessoa. É, Bernardo. Hoje, na aula do quinto ano de manhã, eu dei aula pra um aluno. Aqui ainda tem três. Tá bom ainda. Mas é porque... Essa semana é extra, né? Por causa do... Da pandemia que a gente tá estendendo essa semana. E faltou algumas coisas. É, pra gente. Algumas aulas. É... Então vamos começar? Deixa eu só pedir um negócio pra escola aqui pra mim. Rapidinho. É... Deixa eu falar com vocês a página. Que aí vocês já vão abrindo. Deixa eu abrir a aula. Catorze, né? Essa semana é catorze. Essa aqui. Peraí só um pouquinho que eu tô abrindo a aula de vocês. Professora. Diga. É, lá na... Ontem, eu acho. Lá na cozinha. Eu... Eu... Com a Nuff, eu acertei uma barata. Você acertou a barata com o quê? Uma Nuff. Deixa eu te mostrar uma. O que que é Nuff? Conheço essa linguagem de vocês, não. Deixa eu ver. Essa aqui, ó. Ah! Você jogou água na barata? Foi isso? Não, eu atirei com essa bala. Você acertou? Você deu uma balada na barata? Com uma mira. Aqui tem uma mira. Ah, meu Deus. Mas matou ela? Davi? Matou ela? Ela ficou caída no chão? Não, ela caiu numa mesa que tem lá. Aí, eu dei... Meu pai deu o corpo nela. Eu atirei nela. Meu pai deu o chinelo. Ah, entendi. Foi um ataque duplo. É. Entendi. Bernardo, daqui a pouquinho você me fala os nomes dos personagens do Naruto, tá? Vamos fazer o seguinte. Vamos começar? Porque vocês estão em quantidade menor. Eu acho que a gente termina a aula até um pouquinho antes do horário, tá? Confere pra mim, por favor. Nessa sala, a gente fez a 90 e... Não, mentira. A 109, não foi? Olha pra mim. 109. Que a gente fez. 109. Então, agora vamos pra 110, só que do colorido. Pega aí o colorido. 110 e o colorido. É a história. Deixa eu projetar aqui pra vocês. Bernardo, no finalzinho da aula, eu deixo você falar os nomes do Naruto, tá? Não é isso aqui que eu queria. É isso aqui que eu tava querendo. Buda ter não, Sabrina. Professora. Oi, Davi. A barata diz que tem 7 saias de filó. É mentira da barata e ela tem uma só, não é? É verdade. Que é mentira. Então, quantas saias tem a barata? 7. Não, é mentira da barata. Ah, é mentira da barata. Eu já vi esse vídeo. Ah, é verdade. Vamos lá, meninos e meninas, páginas 110 e 111. Eu não vou ver ninguém. Sabrina, deixa a câmera ligada. Oi? Deixa a câmera ligada pra gente te ver. Eu tô colocando o corre, né? Ah, meu Deus. Tá bom. Então, vamos lá. Página 110 e 111. A gente vai pra história. Davi, liga aí também. É ruim ficar dando aula sem ver ninguém? Davi, Bernardo, Luiz Adão. Eu tô aqui. Isadora, cadê você? Ah, agora sim. Oi, tia. Oi. Eu só vim pra dar um oi. Tá baixo, Sá. Eu só vim pra dar um oi. Ah, você vai embora? Você vai comer a batata frita aí da foto? Não, se eu for lá pra 2015, 2017. Mas a cara, gente, que bonitinha. Olha que fofinha. Você veio só despedir, igual a Melissa fez? E a Maria Cecília? Aham. Tá bom. Então tá, felicidade pra você. Muita felicidade. A gente se vê depois. Professora. Oi, eu já vim pra dar um oi, tá bom? A Mari também. Aham. Eu só vim pra dar um oi porque hoje eu vou sair, tá bom? Tá bom, Mari. Feliz Natal. Então, feliz ano novo. A gente se vê, quando a gente se vê. Oi, Sá. Professor. Eu vou entrar aqui pra poder só um pouquinho de aula. Professor. Oi, Mariana. Professora. Tchau. Oi, Mariana. Oi. Hoje eu tô com a minha prima. Tô vendo. Ei, bonitinha. Boa tarde. É a Manu. Ei, Manu. Beleza? Então tá, Mari. Nós vamos começar agora. Achei que você ia ficar. Tchau, professora. Tchau. Eu vou sair. Tá bom. Bernardo, se quiser ligar a câmera, Isadora também. Até o próximo ano. Até o próximo ano. Tchau. É porque a gente lá tá carregando, aí não tem como eu escurar ele em algum lugar pra você me ver. Tá bom. Então vamos lá. 110 e 111. Não acompanha desse aqui não. Acompanha do livro. Porque aqui tá meio pequeno. É. Meio pequeno não. Tá meio achatado, na verdade. Tá? Então isso daqui são dream vacations. Dream é sonho. Vacations são férias. É o colorido. Davi, 110 e 111. É a história. É a última história. Então dream vacations são o quê? Férias dos sonhos. Como assim? É uma coisa que eles gostariam de fazer, mas não necessariamente eles vão fazer. Não quer dizer que eles vão fazer. Tá? Mas eles têm vontade de fazer. Então dream vacations. Então cada um dos nossos amigos, dos nossos super friends, vai falar uma coisa que eles gostariam de fazer. Tá? Aqui no número 1 temos o dream vacation do Thunder. É Thunder. Aqui do Whisper. Aqui da Misty. E aqui da Flash. Então vamos ouvir eles falando. Achou aí, Davi? A página 110? Uhum. Achou a página 110? Uhum. Então vamos lá. Colocar aqui pra vocês. É só acompanhar aí. Esse é o áudio 57 do terceiro ano. Tá aqui, ó. Students Book. Pages 110 and 111. One. Dream vacations. I'd like to build a tree house. It looks great. Can we come up? And what would you like to do, Whisper? I'd like to learn to swim. I like swimming. Me too. What would you like to do, Misty? I'd like to visit my cousin. Oi. What would you like to do, Misty? Eu vou voltar. Eu vou explicar. Vamos acompanhar? Eu volto e explico. Igual eu faço sempre. O que é você, Misty? Eu não posso encontrar você. Eu estou atrás de você. O que é você, Flash? Flash, I'd like to help my grandma in the garden. Can you get me the tomatoes, please? Here you go, Grandma. Come with me, kids. Have a great vacation. Thank you very much. Hooray! Então, vamos lá. Dream vacation. São as férias dos sonhos de cada um, tá? Então, aqui temos o nosso amiguinho, Thunder. Ele está pensando. I'd like. O que é esse? I'd like. É would like. Esse would abreviado fica o D aqui, ó. Então, é como se ele estivesse falando assim, ó. I'd like. I'd like. Onde é que tem? Would. Esse would aqui, ó. I'd like. I would like. Eu gostaria. To build a treehouse. De construir uma casa na árvore. Aí, vem aquele barulhinho da harpa, que é um barulhinho de música, né? De sonho. E aí, ele está pensando. Por isso que está num balãozinho aqui, ó. Com essas coisinhas aqui em volta, assim. Não sei como é que chama isso. Essa coisinha assim em volta é um sonho. Aí, ele está sonhando que a casinha da árvore dele está pronta. E o Whisper fala. It looks great. Ela parece ótima. Nós podemos subir? Can we come up? Up é sempre para cima, tá? Aquele filme do velhinho que vocês viram? Que ele amarra os balõezinhos na casa e voa. Que chama up. É justamente para cima, tá? Então, up é sempre para cima. E down é sempre para baixo. Então, toda vez que vocês virem uma palavra junto com up. Provavelmente, é para subir. Escada. Subir. Entrar. Up é sempre para cima. Subir. E down é sempre para descer. Não esquece isso. Que vocês vão ver muito isso ainda, tá? Aqui no quadrinho dois. O Thunder fala. And what would you like to do, Whisper? E o que você gostaria de fazer, Whisper? O Whisper fala. I'd like to learn to swim. Eu gostaria de aprender a nadar. Aí é que ele está nadando e ele fala. I like swimming. Eu gosto de nadar. E como ele conversa com os animais, ele fala com o golfinho. Como ele fala eu gosto de nadar e o golfinho fala me too, ele está falando eu também. Tá? Eu também gosto de nadar. Então, os dois gostam de nadar. And what would you like to do, Miss? E o que você gostaria de fazer, Miss? I'd like to visit my cousins. Eu gostaria de visitar os meus primos. Olha ela visitando os primos. Ela escondeu deles, ó. Where are you, Miss? Onde você está, Miss? We can't find you. Nós não podemos te encontrar. Aí ela fala assim, ó. I'm behind you. Eu estou atrás de vocês. Só que ela está invisível, né? Aqui, ó. Toda apagadinha. Por isso que a gente não consegue ver ela, tá? What about you, Flash? E você, Flash? I'd like to help my grandma in the garden. Eu gostaria de ajudar minha avó no jardim. A avó dela fala. Can you get me the tomatoes, please? Você pode pegar pra mim os tomates, por favor? Aí ela faz daquele jeito dela lá, ó. Tá vendo? A fumacinha aqui, ó. Dela. Here you go, grandma. Aqui estão, vovó. Tá? Então, toda vez que a gente pegar alguma coisa pra entregar pra alguém, em inglês, a gente vai falar Here you go. Significa assim, ó. Aqui está. Toma. Aqui está. Tá bom? Aí, aqui no quadrinho 5 e 6, é o professor que fala. Come with me, kids. Venham comigo, crianças. Have a great vacation. Tenham ótimas férias. E aí, eles estão fazendo um barbecue. Um churrasco. Tá? É de linguiça e salsicha, mas é churrasco. Thank you very much. Muito obrigada. Porque ele tá colocando o suquinho no copo dela. E aí, os outros falam, hooray, oba. Por quê? Eles estão entrando de férias. Tá? Então, vocês três que estão aqui, os três microfones estão funcionando, não estão? Bernardo? Sim? Vamos ler, então? Porque nós estamos em três. Vai ser mais fácil pra ler. Davi, lê pra mim o quadrinho 1, por favor. Qual? Todas do quadrinho 1. Ah, tá. E aí, lê pra mim. Estou aqui. Vai, Davi I'd like to build a tree house Davi Posso falar? Peraí, Bernardo, você vai ler o próximo Davi, vamos ler comigo então I'd like I'd like to build To build A tree house A tree house Muito bom Aí o Whisper fala It looks great Vamos, Davi Oi? Vamos It looks great It looks great Can we come up? Can Eu estou te ajudando a ler Can we Can we Come up? Come up Isso, então ela parece ótimo Nós podemos subir? As meninas perguntam se elas podem subir Bernardo, lê para a gente o número 2, por favor Claro É As meninas perguntam I'd like to build a tree house It's really I'd like to learn To build Isso Isso Aí o Whisper fala Aqui em cima Bernardo, o que o Whisper fala aqui em cima? O Whisper fala Eu gosto de nadar Me too Eu também Tá bom? Isadora Você pode ler para a gente o quadrinho 3? Deixa eu ver quem escreveu no chat aqui Não, Bernardo Não é horrível A gente está aqui para aprender Por isso que você precisa ler Para a gente ir melhorando Não precisa ficar com vergonha nem nada não A gente está na escola Online, mas está Viu? Se eu pedir para ler É a chance que você tem de melhorar Tá bom? Mas você leu direitinho Isadora Lê para a gente o 3 O que você gostaria de fazer? Miss I'd like to visit my co 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 Tô com o meu dano de plano Co Cousins Cousins Isso Cousins Where are you missing? Miss Where can't find you? Isso I am I am Bending You Isso Behind, tá? I am behind you Eu estou atrás de vocês E ela está rindo para caramba Tá bom? Vamos fazer assim, ó Aqui no da Flash Tem um quadradinho para cada um de nós Então eu leio um Depois eu chamo vocês E aí cada um lê um Tá? Então a Flash fala assim A Miss A Miss fala assim What about you, Flash? E você, Flash? Aí a Flash fala o que, Isadora? I would like to help my women in the garden Muito bom Em the garden No jardim Aí o que a avó fala aqui, Bernardo? Tá É canho Jéssimo Tomato Dois Muito bom Então você pode pegar os tomatos, por favor? Aí o que a Flash responde? Davi? Davi? O que a Flash responde? Davi? 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 Você não está com o áudio ligado Você não está com o áudio ligado? O que a Flash responde? Where you go, Grandma? Here Here you go, Grandma Aqui está, vovó Aí aqui no quadrinho 6 O teacher deles fala com eles Here É a primeira palavra aqui, ó Here Que significa aqui Aqui está, vovó Tá? Aí aqui no quadrinho 5 O teacher deles fala assim, ó Come with me, kids Venham comigo, crianças Aí ele fala Have a great vacation Aquele é homem, tá? Por isso que engrossei a voz Have a great vacation Aí eles falam Thank you very much Hooray Tá vendo? Então é um churrasco de último dia de aula, né? Que no meu caso Não ia saber fazer um churrasco pra vocês, não Mas algum sanduichinho Eu acho que eu ia levar, tá? Aqui nas perguntas Ele fala assim Hã? 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 Hooray É oba Oba Tá? Oba Não Devia ser tipo Mais comprido, não? Não, mas é porque Eles colocaram O oba A gente fala assim, ó Oba Eles falam Hooray Tá vendo? O deles é aqui no meio Que fica mais comprido É diferente o lugar Então aqui no 2 Ele fala assim, ó Read and write Who says Então leia E escreva Quem diz Vocês vão pegar o lápis aí agora E vão escrever em cima do Who Quem Who é sempre quem Toda vez que vocês virem uma questão Escrito Who Vai estar perguntando da pessoa Tá? Qual pessoa? Pessoa Não sei o que Who Peter Como é que escreve flash? Calma Calma Então vamos Aqui ele fala Leia e escreva Quem diz Então aqui a gente vai escrever O nome das crianças Professora Como é que escreve O nome das crianças? Deixa eu ver onde é que tá escrito aqui Ah não, tá escrito no quadrinho É Aqui, ó No 4 tá escrito flash Isso Aqui, ó Um vai perguntando pro outro, ó E você? O que você gostaria, Whisper? Tá escrito Whisper? Tá escrito Misty? Só não tá escrito Thunder Não tá escrito Thunder, né? Vou colocar no chat pra vocês o Thunder Que aí vocês vão escrevendo aí o lugar certo Olha lá, Thunder 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 Tem uma música assim Thunder 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 Já pode fazer a número 2? Pode É só circular quem falou a frase Não precisa escrever o nome aqui nessas linhas, não? Precisa Você não falou que era circular quem falou? O 3 O 3 é pra circular Ah, tá, o 3 É Davi, desliga o áudio aí Ah, foi mal Pra eu escrever na número 2 Isso Na número 2 vocês vão escrever os nomes de quem falou cada coisa E na 3 vocês vão procurar Quem falou a frase da 3 vão circular lá na história Find who says Encontre quem diz I'd like to visit my cousins E circula essa pessoa Terminou, Bernardo? A 2 de colocar os nomezinhos? Aham Davi, terminou? Eu não, peraí Então vamos, Davi E aí E aí É, Isadora, circula quem diz lá a frase da número 3. Já circulei. Tá, nós já vamos conferir. É o nome? Não, a pessoa. A figurinha da pessoa. Nossa, tá quente, hein? De manhã não tava quente assim, não. Pelo amor de Deus. Professora, você tá em Brasil, BH? Se eu tô em Belo Horizonte, eu tô em Belo Horizonte. Ó, tá. Dunder, 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 dunder. Dunder, dunder, dunder. A caderneta 2 toda. Então vamos lá. Eu também. Então vamos. Eu quero que vocês leiam pra mim aqui e me fala o nome de quem falou e qual quadrinho que tá. Então vamos começar, Isadora. Lê pra mim o número 1 e fala quem falou a frase e qual quadrinho que falou essa frase, por favor. I want to help my grandmother. Isso. Isso. Who says? Quem falou? Flash. Isso. Qual quadrinho? Quadrinho 4. Quadrinho 4. Aqui, ó, da Flash. Bernardo, lê a 2 pra mim e fala quem falou e qual quadrinho que tá. I'd like, I'd like, I'd like, I'd like. Isso. Booth. A third row. Isso. Quem falou? Who says? Thunder. Qual quadrinho? Quadrinho. Um. One. Isso. Very good. E a Misty fala, I'm behind you. Behind é atrás, tá. I'm behind you. A Misty falou isso no quadrinho number 3. Tá? Que ela tava brincando com os cousins dela. Então, ficou Flash, Whisper, Thunder e Misty. Tá? Flash, Whisper, Thunder e Misty. Aqui. Find who says. Encontre quem diz. I'd like to visit my cousins. Quem que falou? I'd like to visit my cousins. Misty. 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 Aqui no quadrinho 3, ó. Então, vamos circular a cabeça dela aqui, ó. Vamos circular a cabeça dela aqui, ó. Eu vou circular a cabeça dela até o que ela falou. Tá. Quebrou alguma coisa aí, ó. Caiu alguma coisa aí. Ah, é. Eu vou lá ver. Não, Davi. Você vai cortar. Fica quieto aí. Fica quieto aí, Davi. Aqui no número 4, ele fala assim, ó. Listen and say. Escute e repita. Então, ele tá querendo mostrar pra gente que o som do S, em algumas palavras, tem o som do Z. Então, é assim, ó. Gives. Aqui, ó. Gives, que é o que dá. Lizards. Tá vendo? Bananas. Então, tem o som como se fosse de Z. Então, the zookeeper, quer dizer, a pessoa que trabalha no zoológico, que toma conta das coisas no zoológico. Gives the lizards. Dá para os lagartos. Bananas for dinner. Alguém lembra o que é dinner? Banana, banana. Não, banana tá aqui. Dinner. Ó, você ganha a banana de dinner. Vocês lembram o que é dinner? Se é almoço ou jantar? Não. Eu acho que é jantar. É jantar. Lunch é almoço. Então, dinner é jantar. Então, ó. A moça que trabalha no zoológico, a zookeeper, gives the lizards. Dá para os lagartos. Bananas for dinner. Bananas de jantar. Oi? Hum? Por que lá nos Estados Unidos as pessoas jantam mais cedo? Porque elas dormem mais cedo e o jantar delas também é muito pesado. Então, Davi, o que acontece? Elas dormem mais cedo porque elas talvez acordam um pouco mais cedo que a gente. E na janta delas é uma comida muito pesada. A gente não pode comer, assim, feijão, coisa muito frita e deitar que a gente pode passar mal. Então, eles comem, eles jantam tipo umas seis e meia, sete horas. Porque aí dá tempo deles ficarem um pouco fazendo um dever de casa, vendo uma televisão, antes da comida ficar certinha no corpo, para eles não passarem mal, entendeu? Porque a comida deles é muito forte. E outra também, Davi, às vezes eles comem, jantam sete, que aí quando for nove, eles fazem um outro lanchinho. Entendeu? A gente, às vezes, janta um pouco mais tarde, que às vezes é a última coisa que a gente come. Eles não. Eles ainda comem, talvez, mais alguma coisa. Você já ouviu falar... Peraí, Davi, só um pouquinho, você já ouviu falar que os Estados Unidos têm uma população bem mais gordinha que a gente? Sério? É. A população deles é bem mais gordinha que a gente, porque eles têm essa mania de comer muito, às vezes. Então, é igual você falou, por que que janta cedo? Janta cedo, mas às vezes como uma outra coisa. Tá? Entendi. Ô, professora... Eu não, eu janto tarde e ainda tomo alguma coisa um pouquinho mais tarde. Tá vendo? Dá tempo ainda de comer outra coisa, né? Aí eu durmo. Entendi. Vou colocar pra vocês, então, o áudio, pra vocês ouvirem os sons dessas palavras aqui, ó. The zookeeper gives the lizards bananas for dinner, tá? Então, ele vai falar sim, pra poder mostrar o som dessas letras aqui. Então, vamos lá. Deixa eu colocar pra vocês. É o 59 do... Como é que chama? Terceiro ano. Peraí. Yes. Ah, o som do Z, ó. Agora é mais rápido. Ah, não. É só dois. É o quarto e o quinto ano que é mais rápido. Então, ó. The zookeeper gives the lizards bananas for dinner. Então, mesmo sendo S, o som é de Z, tá? Aqui na 112, agora, o que a gente vai fazer? 112. O que a gente vai fazer? A gente vai ver se a frase é igual ao desenho. Por exemplo, se a frase for igual ao desenho, a gente vai colocar um check. Se a frase for diferente do desenho, a gente vai colocar um X, um X. Então, olha a número 1. This is a ripple. Essa figura é um ripple? Não. Não. Então, o que a gente vai pôr aqui? Um X. Aqui embaixo, na 2, essa frase é a da figura? Se for, a gente vai colocar um Vzinho, tá? Vou dar uns minutinhos aí pra vocês fazerem, pra gente poder conferir. Professor, fazer o desenho no caderno? Fazer o desenho no caderno? Dá pra fazer o desenho no caderno? Não, não precisa ler o desenho no número 1 e vai colocar X ou aquele negócio lá. Esse aqui. Acabei. E se a frase estiver igual à figura, faz um Vzinho e se tiver errado, o X. Então, Bernardo, você vai ler a frase. Você vai pensar assim, essa frase é igual ao desenho. Então, eu vou colocar um Vzinho, pra falar que tá certo. Essa frase é diferente do desenho. Então, eu vou colocar um X. Tá? Você vai olhar a frase e o desenho. Professora, mas eu não sei todos. Tenta fazer, se errar, conserta. Não tem problema, não. A Isadora já terminou, né, Isadora? Sim. Eu escutei você falando. Eu escutei você falando. Acabei. Acabou, Bé? Davi, mais uns dois minutinhos aí pra gente corrigir. Tá, eu já acabei. Então vamos corrigir. Bom que nós estamos em três, são seis frases, então dá pra cada um fazer três. Então vamos. Essa daqui eu já ajudei. Então vai, Zadora, lê pra mim e me fala se é yes ou no. E o que você colocou aqui? Se o x ou o negocinho. Peraí, teacher. É porque é que a minha garotinha está fazendo... Estou lendo, dona Isadora. Então vamos começar com o Davi, peraí. Vou trocar então, vou começar com o Davi. Vai, Davi, lê pra mim essa frase, me fala se você colocou x ou vzinho. Era pra você estar compartilhando? Era pra eu estar compartilhando, verdade. Mas você não tá. Não tô. O professor está meio doido. Você tá igual a outra. Isso chama final de ano, Davi. Isso chama final de ano. Então vai, lê pra mim a frase. Fala se você colocou aqui yes ou no. Quer dizer, x. É. Vai. Número um, lê pra mim. This is a hippo. Aí eu fiz um x. Porque isso na verdade é um... Ah, esqueci o nome. Horse. Horse, isso. É um horse, ó. Não é um hippo, é um horse. Então esse aqui tá errado. Por isso que ele pôs o x. E a dois, Davi? A dois, this is a swimming pool. Isso. E eu dei aquele vzinho. Porque tá certo. O swimming pool é a piscina de nadar, tá? Swimming pool. Muito bom, Davi. Então o primeiro é um x. O segundo é um vzinho. Bernardo, lê a três e a quatro pra mim. Primeiro a três e me fala se tá certo. Tá. Três are some grapes. Isso. Certo ou errado? Posso falar? Pode. Errado. Errado. Na verdade é um... Sorvete. Ice cream. Lembra? Uhum. Ice cream. Então como é um ice cream, não são grapes, então é um x. Você lembra o que são grapes? Sim. O que são grapes? É uma fruta. Você lembra, Isadora? O que são grapes? É uma fruta. É uma fruta. Qual? Uva. Grape é uva. Tá? Então ele fala assim, ó. Aqui estão algumas uvas. Não. Aqui é um ice cream. Por isso que você fez o x. E a quatro? Lê pra mim a frase. Bernardo? Quatro, tá? Uhum. A ball. This is a ball. Uhum. Tá correto. É uma bola. É uma bola mesmo. Então ele pôs o Vzinho. Isadora, cinco. This is a scrapbook. Isso. Tá certo? Isso aqui é um scrapbook? No. No. Então você fez aqui um x. E o seis? Hã? O seis. This is a truck. Isso. Isso aqui é um truck? Yes. Isso aqui é um truck? Não. Não. Isso aqui é um skate. Truck é caminhão. E scrapbook é aquele livro que eu falei com vocês que é tipo um diário. Que a gente prega coisinhas nele. Então isso aqui não é um scrapbook. Isso aqui é uma tree house. Isso aqui não é um truck. É um skate. Então ficou assim. X. Vzinho. X. Vzinho. Depois dois X. Tá? X. Vzinho. X. Vzinho. Depois X. X. Tá bom? Todo mundo corrigiu? Não. Pera aí. De corrigir. X. Vzinho. X. Vzinho. Vzinho. Depois dois X. X. Tá bom. Tá certo. Tá? Terceiro ano. Olha só. Tá faltando ali cinco minutos pro horário. Só que como eu fiz a aula achando que ia vir mais gente. O que eu tinha pra hoje eu já terminei de dar. Então eu vou liberar vocês uns minutinhos antes. Aí na quarta-feira a gente continua a terminar o capítulo nove do livro. Tá? Tchau. Bernardo. Tchau, Davi. Tchau, Isadora. Bernardo. Você queria me falar. Olha o gatinho. Como é que ele chama, Isadora? É Micaela. Micaela. É gatinha. Ei, Micaela. É. Que bonitinha. Ela tava quietinha. É Micaela. Micaela. Ah, ela veio. Nossa, que fofinha. Olha o rabinho, gente. Coisa linda. Muito linda a sua gatinha. Ô, Bernardo, você queria me falar o nome de quem? Do Naruto? Naruto Yamato Kakashi Sakura. É o nome de um só ou é o nome de cada um? É o nome de cada um ou é de um só que é grande assim? Bernardo. Kipuki. Momoshiki. Boruto. Naruto. Naruto. Ah, Renata. Renata, tem uma aluna minha que entra com esse nome. E Rimawari. Legais. Você decorou tudo mesmo, né? Os nomes difíceis. Viu? Você sabe sim. Você entende inglês. Você entende essa língua estranha aí. Tá vendo? Você consegue sim. É só praticar um pouquinho. E não tenha vergonha não, Bernardo. Quando eu perguntar na aula é justamente pra gente treinar. Tá bom? Tchau, meninos. Até quarta-feira, então. Vejo vocês. Tchau. Tchau, Davi. Tchau, Bernardo. Até quarta. Tchau, tchau. Tchau, tchau.